O mundo gira o tempo todo nunca para Enquanto ele gira toda a ferida sara No céu a lua e o sol de turno fazem troca Enquanto aqui na terra eu me esquivo de fofoca Então neguinho, me escuta, olha pra mim Pra ser feliz no mundo não precisa de din-din Como diz o Martim, eu vou só devagarinho Escrevo a minha história que é pra ser feliz no fim No mundo tem coisa que não dá pra acreditar Dizem que o dinheiro que faz o mundo rodar Eu tenho que esperar, mega sem arrumular É o único jeito do meu bolso rechirar Deixa o mundo girar, deixa o tempo passar Deixa o menino brincar, deixa a roupa sujar Deixa o vento soprar, deixa o projota cantar Porque a qualquer hora o mundo pode acabar No mundo, ninguém é melhor do que ninguém No mundo, tem lugar pra mim e pra você também E nada pode esperar Porque a qualquer hora o mundo pode acabar No mundo, ninguém é melhor do que ninguém No mundo, tem lugar pra mim e pra você também E nada pode esperar Porque a qualquer hora o mundo pode acabar No mundo, eu calço meu tênis e vou pra rua Andando de mão dada com minha mina debaixo da lua Projota, simples um mero vagabundo Da cidade de São Paulo tentando ganhar o mundo No mundo só enxergam raças e religiões Não sabem enxergar o que aquece os corações Não sabem dar valor às melhores coisas da vida Como estar ao lado de uma pessoa querida No mundo dos cegos quem tem o molho é rei No mundo dos sonhos todos tem a própria lei O mundo da lua é de quem não pensa em nada De quem fica o tempo todo com a cabeça na almofada É, mas eu não sou assim Lá na minha casa tem goteira pinga em mim Na goteira me molhei, mas depois eu me sequei Meu castelo é humilde, mas lá eu que sou o rei No mundo, ninguém é melhor do que ninguém No mundo, tem lugar pra mim e pra você também E nada pode esperar Porque a qualquer hora o mundo pode acabar No mundo, ninguém é melhor do que ninguém No mundo, tem lugar pra mim e pra você também E nada pode esperar Porque a qualquer hora o mundo pode acabar No mundo, ninguém é melhor do que ninguém No mundo, tem lugar pra mim e pra você também E nada pode esperar Porque a qualquer hora o mundo pode acabar No mundo, ninguém é melhor do que ninguém No mundo, tem lugar pra mim e pra você também E nada pode esperar Porque a qualquer hora o mundo pode acabar No mundo, tem lugar pra mim e pra você também No mundo, tem lugar pra mim e pra você também